Opa! Beleza, montalveiros, montalveiras da nossa League of Shadows! Sejam bem-vindos, galera, ao segundo vídeo dessa quinta Pokémon! Oh yeah, baby! Exatamente, galera! O primeiro vídeo sempre sai duas horas da tarde com o vídeo de um box E hoje nós abrimos a... fizemos a primeira parte da box do Legendário Trezores, galera! Chovendo X, tá ligado, velho? Foi muito massa! Então vai lá, quando acabar o vídeo aqui, vai lá pro vídeo do um box pra você se divertir, beleza? E ver o que que saiu! Bom, galera, hoje a decklist, então, é a vez do campeão nacional do Master, galera! Que foi o Marcelo, tá? O Marcelo... Então meus parabéns, Marcelo, o Tom é um grande jogador, a gente jogou junto no regional do ano passado em Brasília! Tu me espancou lá, velho! Então, parabéns, cara! Parabéns por ter sido aí o campeão nacional dessa vez! E, galera, o Marcelo utilizou exatamente esse deck aqui com 11 Pokémons, 37 cartas Trainers, certo? Itens, no caso! E 12 energias! E vamos à decklist, então! Vamos utilizar 2 Acray, 1 Subway, 2 Baby Veltal, 3 Veltal X, 1 Keldel, 2 Bullfland! Agora, de itens, galera, vamos utilizar 2 Bicicletas, 1 Doll Machine, 3 Dark Patch, 4 Envenenamento e Pinal Docks, 1 Martelo Avançado, 3 Catchers, 1 Carte Professor, 1 Handle Receiver, né? Receptor aleatório, 2 Sweeps, 1 True Scrapper e 3 Ultra Ball! De suporte, galera, vamos utilizar 2 Corvias, 4 N, 4 Juniper, 100 Skylar, galera! Agora, de Stadium, vamos pegar 2 Virbanking e, de ferramenta Pokémon, apenas 3 Faixas Musculosas, beleza? Agora, de Energia, 8 Dark aqui e 4 Double Energy, galera! Agora, a estratégia é muito simples, você assemelha um pouco ao do Talistadashi, né? Que foi o campeão lá da Sender, que também tinha um Veltal, só que era Garbador! Então, eu sei o seguinte, galera, é ruxar, na minha opinião, tá ligado? Você vai ruxar com os Veltals, certo? Com o ataque de cima aqui, 20, mais 20 pra cada energia de ambos os Pokémons! Qualquer coisa que você pode bater 90 e mover uma energia, né? Desse Pokémon para o Pokémon do banco, assim, bufando logo! O Baby Veltal, galera, é interessante você começar com ele e descartar as energias Dark de cara Porque você consegue usar o ataque de cima dele, que é 30, né? Bate 30, com Faixas Musculosas já bate 50 e você vai mover uma energia... Vai pegar, na verdade, uma energia Dark da Pila Descartes e anexar um Pokémon do seu banco, tá bom? Então, isso que é muito interessante, bate 50 e ainda pega uma energia, né? Da Pila Descartes lá, coloca no banco e isso você pode ainda fazer aqui, deixa eu ver... Aqui, a Faixa Musculosa é 50 e as Dark Pets estão aqui, beleza? Bom, galera, é isso aí! Esse Baby vai estar mais pra isso, tá? Agora, galera, deixa eu ver aqui... O Samboi é caçado no lixo, velho, pra você pegar as Trainerzinhas aqui, se você precisar, e Pinotox... As preferidas, galera, pra você buscar, seria Dawn's Machine e Pinotox, dependendo do deck que você tá jogando contra. Martelo avançado, Repreceptor aleatório, Professor, Ultra Ball... Cara, é infinidade, né? Os itens são muito bons. Agora, o Dark Kray, galera, a gente vai utilizar mais pra habilidade de fazer Switch, certo? Então fica legal, por quê? Com a habilidade do Amanto, né? Na escuridão... Caralho, que merda! Quem é esse cara que tá fazendo isso? Você pode fazer o seguinte, cara... Por exemplo, o Keldel, certo? O Keldel tem o Hushin, que ele, tipo, vai pra frente, certo? Ele passa a ser o seu Pokémon ativo. E se o Keldel tiver uma energia Dark ligada a ele, você usa a habilidade também do Dark Kray, que, né, o Pokémon que tiver energia Dark não possui custo pra recuo. Então você vai lá e usa o Keldel pra frente, coloca ele na frente e recua, né, usando a habilidade Dark Kray e coloca o Pokémon que você quiser. Isso é tido como Switch, mas você também pode utilizar caso um Pokémon seu estiver envenenado, né? Você vai lá, tira o envenenamento do cara e volta ele atacando seu envenenamento, beleza? Cara, de Pokémon é isso, tá? O Keldel é usado pra isso, o Dark Kray também pra isso que eu acabei de falar. Agora o Bullfling é pra ruxar, tá ligado? O que que acontece aqui, ó? Com apenas uma energia Dark e duas Double, você tá batendo 60. Se for Pokémon X, você tá batendo 120. Com faixa musculosa, 140. Envenenado, 170. Mata Pokémon X, né, alguns no caso, como por exemplo, o Iveltal, o Genesect, o Viridion, esses Pokémons, tá ligado? Então bate muito. Agora o Double Energy também, galera, entra no Iveltal aqui, porque você pode colocar uma Dark aqui e Double Energy pra bater esse ataque de 90 e você pode mover, tá ligado? A energia especial, a Double Energy, para um do banco. Não tem problema, pode ser a Double Energy mesmo. Agora também, né, o Double Energy é pra ganhar jogo caso você esteja precisando ali de mais energias pra bater. Então, aqui já tá batendo 60, com Double Energy de 100, entendeu? Então é muito bom, beleza? Bom, galera, demais aqui vocês tão vendo em Pinotox com o Virbunk, como sempre, procurar energias aqui com carta do professor, tirar energia especial aqui do seu adversário com o martelo, caso o Gabador apareça, ou qualquer outro Pokémon lá, o G-Buster, o Two Scrapper você usa aqui. E faixa musculosa é pra dar uma ruxadinha, beleza? Bom, galera, então é isso. Esse é o deck no YouTube do Marcelo. Vamos ver se eu vou conseguir jogar bem, como o cara joga, o cara é campeão, velho. Vamos nessa, então. 3, 2, 1, que começa a batalha Pokémon, vamos lá. Let us do it, galera. E começa a batalha Pokémon, galera. Vamos nessa. Vamos ver aqui. Ah, tomara que a gente comece. Vamos ver que a gente tá um azar. Beleza, a gente começa então, fechou. E, cara, espera a hora. Venha Pokémon. Não vem Pokémon. Ah, bom, pelo menos o oponente também não veio. Não veio de novo. E o meu veio, cara. Maravilha. Bom, mas mesmo assim, vamos lá, galera. Entre todos aqui, e o que eu posso buscar na parada, cara, já vou ruxar, mano. Eu tenho poucas trainers úteis na minha mão, tá ligado? Então, se eu tivesse Pinotox, eu já desceria o Saboé, mas não. Então, nesse caso aqui, eu vou descer o meu amigo mesmo, o Veltal. Pokémon básico aí, vai lá. Beleza. Da Kray, maravilha. Ok, anexando energia aqui. Caralho, velho. Mewtwo contra o Veltal, cara. Aí é a batalha que todo mundo gostaria de ver, né? Mas vamos lá. Não consigo atacar agora, então, passando o turno, velho. É nóis. Vamos lá. Mewtwo. Galera, faz muito tempo que eu não vejo Mewtwo em jogo, hein, velho. Ok, level ball. Trubbish. Tá, o Trubbish não... Só vai bloquear só mais o da Kray mesmo, mas eu tenho sweets. Deixa eu ver. Fraqueza contra Psíquico, né? Bom, beleza. Não colocou nenhuma energia no Mewtwo dele. Bom, vamos lá. Double aqui. Aqui, beleza. Bom, galera. Consigo trazer agora, então, aqui... Hum... É, vai depender do meu... Não, vamos pegar logo de uma vez. Olha lá, eu tenho o Veltal já pronto pra bater. Ele desceu quem lá mesmo, galera? Ele desceu o Trubbish, né? Então, acho que eu vou descer aqui. Sinceramente, outro Veltal. Só que não é o Baby, não. Vamos lá, aqui. N, beleza. Vamos lá. N aqui. Fechou. É... Vou colocar uma faixa musculosa aqui. Descer o Buffer, né? No próximo turno aqui, qualquer coisa, a gente utiliza o Chorus, né? Porque a nossa mesinha já tá bem bonita, fio. E falou. Cara, vamos lá. Batendo noventão aqui. Noventão. Onde que eu vou? Sem zão, fio. Vamos lá. Beleza. Próximo turno, Mewtwo dele é Caveira. Ele pode descer uma Double, né? Descendo uma Double aqui. Olha, ele vai recuar. Não, não vai. Ele vai usar o Garbodor. Ok. Cara, se ele trazer o Garbodor agora, é uma meio loucura da parte dele usar o Ultra Ball pra isso, né? Não. É o Veltal mesmo. Beleza. Bom, Veltal na mesa. Tô boendo de lá. Então, ele... Pra ele, é o seguinte, galera. Ele entendeu que o Mewtwo dele é Caveira, então vai sacrificar. E tá investindo. Ah, Dorme não, cara. Ah, você tá de sacanagem, cara? Até hoje que eu tô gravando aqui, na hora que eu tava testando o deck, tudo, véi. Tudo deu cara, véi. Ah, pelo menos, pelo menos acordei. Porque, não, sério. Não usou os outros Turos lá, galera. Eu fiquei três Turos aí dormindo, sabe? Foi foda. Bom, galera. Posso tentar usar aqui o Catcher, né? Trazer aqui pra nós aqui o... O... O Veltal dele. Vamos tentar fazer. Vai, cara, cara, cara! Beleza, cara! Show! Vem cá, Veltal. Deixa eu dar uma porrada no C. Bom, galera. Ah, dois, quatro... Ah, dois, quatro, seis, oito. Dez. Doze. Hum... Quatorze, galera. E se eu tiver... Se eu tiver sorte ainda aqui, galera... É... Se eu tiver sorte ainda, trago aqui pra nós um... Como é que chama? Como é que chama? Um Vibank Pinotox, ele morre. E eu, sinceramente, vou usar Coralos. Mas antes... Deixa eu pegar duas energias aqui e anexar a energia pra bater mais. Só pra garantir, tá ligado? É... Apesar que é o seguinte. Deixa eu contar aqui de novo. Dois, quatro, seis, oito, dez... Doze. Quatorze. É, não preciso pra matar ele. Eu só preciso realmente... Então eu vou colocar aqui uma energia no Buffer, né? De aqui. Ah... Não, no Buffer não. É melhor colocar no Inveltal mesmo. Vamos lá. Então... Coralos. Beleza. Mas não veio... Ah, não, velho. Se tivesse vindo aqui pra nós a delícia do Vibankin junto, aí ia ser legal. Mas vamos lá. Vamos tentar fazer dormir. Não dormiu. Beleza. Não dormiu, então não tem problema. É... A faixa musculosa aqui vai continuar batendo. É isso aí. Vamos lá. Apesar que eu poderia ter, né, tirado o engrenamento aqui do meu nível tal, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Batendo com toda a força do mundo. Se tivesse... Nossa, cara. Se tivesse Vibankin ia ser delícia, velho. É num hit só. Num hit. Vamos lá. Vamos ver. Faz aí. Faz o que você tá pensando em fazer com nós aí, safado. Ó, aquele negócio aí. Se ele ainda não desceu minha energia, né? No... Ah, desceu. Beleza. No Inveltal ele não conseguiria bater. N. Não faz fazer muita diferença. Realmente não fez. Ah, não. Eu não poderia fazer o Hash Ring, né? Por causa do... A pessoa que ele evoluiu o Gabaldor pra agora. Cara... Galera, que Gabaldor é esse, velho? Que coleção? Eu nem sabia que tinha esse Gabaldor na coleção... O Legendário Trezores, velho. Que legal. Eu não sabia. Nunca tinha visto essa arte. Ó lá. Bom, se ele tivesse virbank também, galera... Ele teria batido do mesmo jeito, tá? Se o virbank estivesse em campo... Aí, tipo... Se ele colocasse o virbank agora... Ele faria o que eu queria fazer com ele. Mas se ele não desceu até agora, então... É porque não tem. Vai lá, cara. Joga, Joe! Ok, 110. Beleza. 130, pá. Beleza. Aquele Gabaldor dele ali tá bem chatinho, cara. Bom, o que eu consigo fazer, galera? Eu já consigo investir... Ah... Eu queria recuar, né? Mas essa merda não deixa. E eu não tenho Switch na mão. Então, valeu. Eu vou colocar uma Double, galera. Já no Buffer, gente. Torcendo pra que ele não tenha martelinho. Só porque... Eu fiz isso só porque eu tenho outro aqui. Bom. Eu tenho aqui 140, 150, 160. O meu Invertal não morre no próximo turno, na volta, não. Então... Só se ele descer, eu virbank, né? Mas... Tudo bem. Galera, como... Se ele descer o virbank, é melhor eu bater logo de uma vez 90 aqui, tá ligado? E eu vou transferir a Double Energy para o meu amigo Elvaltal. Beleza. Aí, fechou. Só pra caso ele morra, né? Ah, turno do oponente. Bom, agora eu vou ver o Switch, né? Ok, trouxe o Baby. Então, esse Veltal aqui morreu, né? Fiz certo. Ter transferido a Double do Veltal da frente pro de baixo. Pra tentar salvar a Double ali. O Invertal entra batendo mais forte ainda. E o Viltal não vem. E o difícil, né, galera? Jogar com um deckzinho que não tem Skyla. Porque a gente se acostuma tanto a Skylazinha, né? A totosa lá. Que você busca as treinos no seu deck. Vamos lá. O cara já colocou uma Double ali no Mewtwo dele. Agora, se viesse uma Catcher, cara... Matou. Se viesse uma Catcher agora pra nós, ia ser massa, né, velho? Porque aí ia dar uma... Uma violentada forte ali, cara. Catcher aqui. Hypnotox. E, cara, como ele tem o Invertal na frente... O Baby, né? Seria interessante, mas o Baby aqui não morre, né? Se eu vou usar o Vierbank... Qual que é a vantagem de usar o Vierbank? É, Vierbank não. Usar o Saboé Caçadão no Lixo. É buscar aqui as paradinhas, tá ligado? Mas vamos lá, galera. Vou usar aí no próximo turno, cara. Eu vou entrar batendo. Vamos lá. Bom, beleza. O Baby, Vierbank, apareceu. Só que eu fico preocupado, né? Porque é interessante colocar outro, Vierbank. Eu tenho outro no meu deck. Mas eu já tenho aqui só uma energia. Qual é a... Tem Dark Patch, não tem problema. Deixa eu ver. 2, 4, 6... 8. É, 2, 4, 6, 8. Tô batendo 100. Faixa musculosa, 120. Em veneno, ele morre. Tá bom. É, galera. Eu acho que o melhor é fazer isso mesmo no momento, né? Vamos colocar, então, a faixa musculosa aqui. Matar esse Baby dele logo de uma vez. É... Vamos dar uma envenenada nele pra usar, né? Fechou. Qualquer coisa no próximo turno, a gente volta as paradinhas pra nossa mão. A Double, galera. Seria interessante eu colocar, né? No Evental, mas não apareceu, velho. Cara, eu tô com medo de colocar, saca? Esse Baby aqui. Entendeu? Tô com muito medo. É, não, cara. Eu vou usar... Cara, eu vou usar o Baby mesmo. Vai. Agora eu uso o Enem aqui. Não tem problema. Vamos lá. Dark Patch. Beleza. Bom, galera. Dark Patch aqui a gente consegue bater com o Dark Ray já no próximo turno, hein? E falou, velho. O cara tá envenenado aqui. Qualquer coisa. Vire Bank na parada. Esse aqui acabou de morrer mesmo. Já era. E, sinceramente, galera, vou colocar as energias... Uma energia apenas aqui já no Baby. É, pra garantir, né, galera? Já que o Dark Ray é meio inútil agora. Pra garantir, eu vou colocar no Baby mesmo. Vamos lá. Batendo aqui. Fechou, fechou. Ok. Vamos lá. Morreu mais uma energia, cara. Tô o rei das energias aqui. Pô, ele vai sacrificar o Gavador dele. Mas qualquer coisa, não faz... Não, não vai sacrificar porque ele tem o... Como é que chama ali? O... O custo de recuo ali. É o... Sozton. Então ele pode recuar na hora que ele quiser. Então é realmente o melhor Pokémon que ele poderia ter descido... Na verdade, subido ali. É o Gavador. Bom, vamos lá. Bom, galera. Eu tô precisando de um suporte urgentemente, né? Vamos lá. Vai colocar o Baby, Megafone aqui. Por que ele usou o Megafone? Não fez. Aí, beleza. Juniper. O cara acabou me ajudando aqui. Ok. Vê o tal. Venenou. Ah, beleza. Só não dormir eu já fico feliz, cara. Então vai bater muito aqui, né? Batendo muito. Eu vou fazer a mesma coisa que ele fez comigo. Ah, morri. Ah, legal. Legal. Como eu gostei dessa. Bom, vamos lá, galera. Bom, nesse caso aqui, galera. Vamos subir, né? Com tudo aqui. O meu amigo aqui. O... 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 Bullfland. É, galera. Complicou, né? Vamos lá. Vamos usar o Dawson. Mandar essas duas embora. Vamos pegar aqui a Epinotox. Vamos envenená-lo. Dorme aí, fio. Dormiu, cara. Que maravilha. Juniper. Maravilha. Ah, não veio, cara. Puta que eu pariu. Não veio energia Dark, sendo que eu tenho, tipo... Eu tenho apenas quantas na minha pilha de Skart, velho? Eu tenho apenas uma. Acabo de usar Juniper e não veio nenhuma. Puts, Grilo, velho. Não, cara. Não. Isso não podia ter acontecido, cara. Não, velho. Na boa. Deixa eu tirar essa Flintstone desse merda aqui. Vai lá. Tira. Não consigo acessar o negócio dele. Caralho. Vai. Não consigo. O jogo não dá aqui. O jogo não deixa. Ah, não. Só dá ok. Que bosta. Bom, galera. No próximo turno, pelo menos, eu consigo. Não. Não dá. Só dá ok. O caralho. Velho, eu não consigo. O jogo não deixa eu acessar ali, ó. Que merda, velho. Ah, que bosta. Bom, enfim, cara. Eu não tenho o que fazer. A não ser usar aqui um Switch. É. Usar um Switch aqui. Batendo aqui 30 só. Só pra agilizar o dano do Eveltal dele. E vamos colocar aqui, mano. Energia, sabe em quem, galera? Só pra garantir dessa vez, né? Vamos colocar aqui logo no Buffalent. Beleza. Beleza. Fechou. E... Beleza. Nossa. Que ufa, tá ligado? Ele não acordou, cara. Ufa. Então, vai lá. Pro turno do adversário, velho. Essa foi foda, galera. Puts, usar a Juni pra ele não ter vindo o negócio foi tenso. É, galera. O que eu falei pra vocês. Eu tô com medo, tá? Porque eu já tenho dois Eveltal na Pira Descartes. Olha, tirou minha Double Energy no meu Buffalent, cara. O jogo foi foda. Red Card. Ah, pelo menos veio isso aqui. E... Acordou. Beleza. Olá, você. Dormiu bem? Bom, galera. É tudo ou nada, né? Vou... Puta que eu pari. Vou ter que descartar isso aqui. Vou buscar o meu... É, galera. Vou buscar aqui o outro Eveltal já. Maravilha. Coloca o Eveltal aqui. E... Atrás de Double Energy, galera. Eu tenho quantos Double Energy aqui? Eu já tenho duas na minha Pira Descartes, né? Tem que vir, cara. Tem que vir. Por favor. Não, veio. Puta que pariu, velho. Quando você tá zicado, você tá zicado, né? Bom, vou colocar a energia aqui. Não veio nenhuma da Arquipetezinha, saca? Pra ajudar. Porque aí eu já consegui atacar aqui com... Não, não conseguia, não. Porque eu não consegui recuar. Puta que pariu, velho. Nossa, o jogo quando me odeia, me odeia com força. Mas é isso aí. Bom, de qualquer forma, né? Esse aqui é Caveira, então... Não tem problema. Vamos lá. Batendo mais 30 aqui. Pegando a energia. E colocando no Eveltal novamente. Vamos lá. Ué? Não morreu? Ué, por quê? Ele tava com quanto? Ah, fiz as contas erradas, então, velho. Bom, de qualquer forma aqui... O Eveltal, o outro Eveltal dele... Se não fazer recuo, ele é Caveira. Ué, ele tava com 140, não, galera? Eu fiz as contas erradas. Não acho que eu fiz as contas erradas. Acho que ele tava com 90, né? Ó, vou fazer aqui, ó. Ele tomou 60, né? Então 150 menos 60, 90. É, então ele tava com 90 mesmo. E eu achando que ele tava com 140. Da onde eu tirei que ele tava com 140? Ok, deve buscar alguma coisa, né? Pra fazer um recuo aqui. É, galera. O que me preocupa apenas nele mesmo aqui é um Eveltal. Mas esse Eveltal precisa morrer. Ok, buscou o Catcher. Então vamos lá. Corou, fio. Corou, corou. Colocou mais uma energia ali. Colocou mais uma energia. Ele vai desperdiçar uma energia. Ele vai buscar energia. Ele tá contando que vai buscar energia com o Dark Pets lá ou então o outro. Beleza, morreu. Bom, galera. Esse aqui morre, certo? Então, é isso. Morreu. Vou pegar aqui duas Primes. Beleza, Double Energy. Se ele colocar o Mewtwo, aí a gente ganhou. Não, não colocou o Mewtwo. Bom, agora a gente pode ver aqui como é que a gente tenta matar esse bicho aqui, né? Vamos lá. Olha o que eu pensei, galera. Envenenar Double Energy, né? Então vamos lá. Dois, quatro, seis, oito. Certo? Oito de dano. Oitenta, na verdade. Então, cem, cento e vinte. Certo? Cento e vinte. E beleza. Então, realmente é GG. Então, colocando a Double Energy aqui. Dando uma envenenada. A gente compra a última prize que a gente precisa pra ganhar o jogo. E GG. Valeu, cara. Valeu, valeu, valeu. Uf! Então tá aqui, velho. O deckzinho aqui contra, né? Foi bacana, velho. Foi bacana. O jogo trollou eu, né? Trollou ele um pouquinho também. Então, acho que na trollagem o jogo ficou meia-meia pra nós. E acabou que, né? A gente conseguiu levar aqui a melhor com o deckzinho. E... Contra um deck do Iveltal, Garbador, né? E que é bacana, né? Porque semana passada eu mostrei pra vocês um deck do Thales Tadashi, que foi o campeão da Senior, né? E eu tava usando o deck lá do Iveltal e Garbador. Não daquele formato, né? Com Mewtwo nem nada. Mas, mesmo assim, deu pra ver que a habilidade do Garbador me ajudou... Me atrapalhou, na verdade, algumas vezes que eu não conseguia fazer o recuo, né? E sem falar que ele também tirou a habilidade do Keldel. Então, assim mesmo, eu não conseguia tirar o envenenamento, né? Bom, galera. Então é isso aqui mesmo. Valeu. Espero que vocês tenham gostado da decklist aqui do Marcelo, né? Meus parabéns, Marcelo. A gente jogou junto lá em Brasília, no regional do ano passado. Não sei se você se lembra, você deu uma taca em mim com aquela moeda viciada sua. Acusando a habilidade da Muna. Eu tô falando viciada, é um modo de dizer, cara. Eu não tô falando que você tá apassionado. Porque, realmente, às vezes a gente tem uma sorte. Porque isso já aconteceu comigo contra o Márcio aqui em Goiânia. No City, inclusive. Eu joguei Pinotox no cara, velho. O cara ficou os 4, 5 turnos dormindo, velho. Diretão. E foi o mesmo que aconteceu comigo quando eu joguei contra você. Então, parabéns, Marcelo. Você joga muito também, cara. E, inclusive, em todos os torneios que você participa, você sempre faz top. Então, realmente, o Tu é um grande jogador, cara. Então, meus parabéns, Marcelo. E, galera, essa aqui é a decklist do Marcelo. Eu, com certeza, não joguei tão bem quanto ele, né. Então, se o Marcelo puder, tá na descrição aí. Na verdade, tá no vídeo. Então, assiste o vídeo, Marcelo. Coloca aí, cara, no comentário aí. Coisas que você teria feito diferente em algumas jogadas que eu fiz, né. Porque, assim, a gente vê aí o mestre realmente jogando. Beleza, Marcelão? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de verdade da decklist do Marcelo. E também da gameplay aqui, certo? Lembrando que mais cedo, hoje, saiu um vídeo de unboxing, certo? É... Em primeira parte, nós abrimos, então, uma box da LT cedida pela Impernerd. Então, valeu, Impernerd. E, galera, valeu aí. Vamos tentar chegar a 300 likes, que é a nossa meta do Pokémon aqui da decklist. Beleza? Bom, galera, então é isso. Até, então, amanhã com o Lego, né. Com a nossa Let's Play de Lego. Hearthstone. Final de semana, sábado, tem GTA Files, certo? E tudo mais, galera. Valeu de verdade. Se você é novo aqui no canal, cara. Se você gosta de Pokémon, card game, GTA, Let's Play. Se inscreva no canal, cara. Seja muito bem-vindo e se torne família dessa família nossa, né. Que é a família League of Shadows. E falando da família League of Shadows, participa também do nosso grupo. Que está aqui na descrição do vídeo, galera. O nosso grupo lá no Facebook. Pokémon TCG da Lox. É o maior grupo de Pokémon do Brasil. Valeu, galera. Então, um grande abraço pra vocês. Falem de mim e para seus amigos, porque I'm fucking Batman. E falem de nós, porque we are the Gap Show. Valeu, galera. Um grande abraço e fui! Já vamos ficar aqui na boita. Porque ele colocando a sua maleta lá, já vai aparecer outro aqui. Então, a gente já fica esperto. Valeu. Vai lá, cara. Tô contando contigo, mano. Você vai conseguir. Aê! O Gia te entregou a maleta, velho. O meu time já tá bom. Fica dentro do outro, né? Vamos lá, cara. Já vamos terceiro e vamos novamente. Vamos jogar de paraféu do meu time. Tá, vai lá. Tchau, tchau.